26 anos depois, Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar pela Série A do Campeonato Brasileiro e numa festa digna desse confronto, da magnitude desse confronto que é chamado aqui do estado do Ceará de Clássico Rei. É hora de Ceará e Fortaleza na tela do Premier. Como o Lucas Catribi trouxe a informação pra gente, a festa da torcida do Ceará prestando homenagem ao Rei do Baião, a Luiz Gonzaga.